Se você está com suspeita de covid-19 e apresenta sintomas leves, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá orienta que você procure pela UPA Quebec, já que o atendimento para covid-19 do Hospital Municipal e da UPA Zona Sul estão sobrecarregados. Na UPA Quebec, o atendimento é mais rápido e o resultado do exame sai em torno de meia hora. O aumento na procura se deve ao grande número de infectados pela doença e também ao fechamento para novos atendimentos em alguns hospitais, tanto aqui em Maringá quanto na região. Então, lembrando, deve procurar a UPA Quebec pacientes que estão com sintomas leves, como cefaleia, dores musculares pelo corpo, saturação maior que 94% e febre. Já a UPA Zona Sul, os pacientes com sintomas mais graves, que são todos os sintomas leves, falta de ar e saturação menor que 94%. Então, vamos lá. Obrigado.